Há quem acredite que o verdadeiro tesouro encontra-se apenas no final da jornada, como uma recompensa merecida. Mas nós acreditamos que o verdadeiro tesouro está na rotina, nos pequenos detalhes do dia a dia. Em um lugar em que a qualidade de vida é uma constante. Com orgulho, apresentamos o condomínio residencial Versalhes, uma reverência à vida. Aqui, tudo se torna próximo. A segurança é prioridade e sua família pode viver plenamente, celebrando cada momento. Apenas alguns minutos separam você do centro da cidade e do Jundiaí, com acesso facilitado pela BR-153. Os verdadeiros privilégios da vida se revelam em momentos compartilhados com quem você ama. Com uma estrutura impecável e detalhes exclusivos, nosso condomínio oferece a oportunidade perfeita para você viver intensamente, apreciar a serenidade e criar novas histórias. Com quadra poliesportiva, campo society, quadras de tênis e de areia, piscinas adulto e infantil, salão de festa, salão de jogos e academia, oferecemos uma ampla gama de opções de lazer para todos os estilos de vida. Com lotes de 250 a 725 metros quadrados e arquitetura inspirada no Palácio de Versalhes, cada espaço do empreendimento é um convite para vivenciar o real sentido da vida. A felicidade. Condomínio Residencial Versalhes. Uma reverência à vida. Condomínio Residencial Versalhes.